Fala galera, tudo bem? Seguinte, nesse vídeo que faz parte de uma série de vídeos sobre como usar o Telegram nos negócios, eu vou ensinar primeiro como é que a gente configura o nosso perfil no Telegram para que as outras pessoas não possam ver o nosso número, no caso da gente participar de um grupo onde tem muitos outros usuários. E eu também vou ensinar como é que você faz para permitir ou para não permitir que as pessoas do grupo te mandem mensagens directs, porque a pessoa pode não ver o seu número, mas ela pode te mandar uma mensagem privada. Então é isso que a gente vai aprender nesse vídeo. Então tá, agora a gente vai ver como é que a gente faz para deixar o nosso número oculto no Telegram. É o seguinte, a gente entrar aqui no Telegram, obviamente, e clicar aqui em configurações. Aí aqui nas configurações a gente vai em privacidade e segurança. Tem usuários bloqueados, tem seções ativas, a gente pode utilizar uma senha de bloqueio, se a gente quiser, é só ativar. Aí a gente só abre o Telegram com uma senha, vou botar uma senha aqui, botei, tá? Então aí a gente tem uma senha, então eu só posso entrar no meu Telegram com senha. E eu posso selecionar também quanto tempo que esse bloqueio automático vai entrar. Então se é ausente por uma hora, se é ausente por um minuto, se é ausente por cinco minutos. Vou deixar por uma hora. Se eu quiser desativar a senha, eu desativo aqui também. Eu posso colocar verificação em duas etapas, ou seja, se alguém quiser roubar o meu Telegram vai ficar mais difícil. Então vou botar uma senha aqui também, ó. Uma senha teste 2020. Próximo. Repita a sua senha. Teste 2020. Próximo. Olha, ainda manda o e-mail de confirmação, se a gente quiser. Então vou botar o meu e-mail aqui, pessoal. Mandaram um código para o meu e-mail. Então vamos ver aqui se eu recebi esse código. Recebi. Tá? Então agora eu tô com a verificação de dois fatores aqui. Eu posso desativar senha ou alterar e-mail. Então eu vou desativar essa senha para eu não me perder, tá? Mas era para mostrar que a gente tem a verificação em duas etapas aqui. Estaria sim. Senha de bloqueio é a mesma coisa. Então aqui, ó. Nesse próximo campo, privacidade, eu vou selecionar quem é que pode ver o meu número. No caso de eu estar em grupos do Telegram. Todos os meus contatos ou ninguém. Exceções. Sempre mostrar para. Aí eu posso selecionar algumas pessoas aqui que eu posso mostrar o meu número se eu quiser. Quem que pode ver a última vez que eu acessei um grupo? Todos os meus contatos ou ninguém. Ou que eu acessei o Telegram. E aí eu posso mostrar sempre para alguém também. Não é útil isso aqui? Foto de perfil, eu também posso selecionar quem que pode ver ou quem que não pode ver a minha foto de perfil. Chamadas de voz. Eu também tenho aqui como configurar quem é que pode me chamar por voz. Então, eu selecionei só os meus contatos. Ou seja, só pessoas que tenha na minha agenda, no meu telefone, é que podem me ligar através do Telegram. É muito legal isso, né? No WhatsApp deveria ter isso também. Mensagens encaminhadas. Quem é que pode me encaminhar mensagens? Tá? Essa... Quem que eu posso selecionar aqui? Eu selecionei ninguém, mas dá para selecionar todos ou os meus contatos. Grupos e canais. Eu também posso colocar... Quem é que pode me adicionar em grupos ou canais? Todos ou só os meus contatos. Exceções, eu posso não permitir que um grupo de pessoas nunca me adicione ou sempre me adicione. Ó, e ainda eu posso anotar aqui, ó. Apagar a minha conta do Telegram automaticamente, depois de eu ficar inativo por... Eu vou botar 12 meses. Nem sabia que estava 6 meses. E aqui eu tenho as configurações de dados, tá? Que pode sincronizar os contatos da minha agenda com o do Telegram, pode sugerir contatos frequentes. Até eu vou acabar apagar isso aqui porque está chato. Apagar todos os rascunhos da nuvem se eu quiser ou limpar dados de pagamento e envio. Também é legal a gente ficar atento a essas configurações aqui e selecionar exatamente o que a gente quer. Se ficou alguma dúvida de alguma coisa que eu não falei sobre configurações aqui na sua conta pessoal do Telegram, né? No seu perfil pessoal do Telegram, é só me deixar aqui nos comentários. Valeu, gente? Então, galera, é muito importante que você saiba configurar o seu perfil para participar de grupos no Telegram. Para que você não tenha problema. Já que esses grupos permitem que muita gente entre no grupo, né? Tem grupos aí, como eu falei, o criador de conteúdo já tem quase 2 mil integrantes no grupo. Então, se você não quer ser chateado ou se você não quer conversar com as pessoas, não quer perder a sua privacidade, é importante que você saiba fazer isso. Valeu? Então, até o próximo vídeo. Beijo!